Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa videoaula, a gente vai estar falando sobre relacionamentos. Conforme foi dito, o objetivo desse curso é apresentar para vocês as teorias necessárias para eu fazer animação de personagens. Só que para eu chegar nesse nível, eu preciso discutir vários conceitos com vocês. O Blender que eu vou estar utilizando durante o curso é o Blender 2.79, mas qualquer Blender da versão 2.7 atende. Eu só não recomendo pegar a 2.8 porque ainda algumas coisas mudaram de posição, então a gente vai usar a 2.7. Além disso, eu vou estar usando um add-on que vocês vão perceber que as teclas que eu pressionar vão estar aparecendo aqui no canto inferior esquerdo. Isso daí eu vou estar durante o vídeo falando a respeito das teclas que eu estou apertando, mas também para acompanhar ela vai estar aparecendo aqui na esquerda. Tudo bem? Vamos falar então um pouquinho sobre relacionamento. Qual que é a ideia de relacionamento no Blender? Na aula de modelagem básica, foi mostrado que eu posso agrupar objetos usando a tecla Ctrl J. Só que a tecla Ctrl J, ela tem, na verdade, ela cria um objeto. Então se eu tiver, por exemplo, vou adicionar aqui, vamos deletar o cubo original. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um cubo. Vou colocar, por exemplo, aqui um cone. E vou colocar também um toros, por exemplo. E vou posicionar os três aqui em posições diferentes. Tá, já foi explicado para vocês que aqui na parte superior direita, eu consigo visualizar os objetos que eu adicionei na cena. Então eu tenho o cone, eu tenho o cubo e eu tenho o toros. Também tenho a lâmpada e a câmera, mas não são o foco dessa explicação. Se eu selecionar os três objetos pressionando a tecla Shift, lembrando que existe duas cores laranja. A cor laranja clara e a cor laranja escura. A cor laranja escura quer dizer que esses objetos aqui sofrerão influência da laranja clara. Então, como você pode ver, deixa eu deselecionar, selecionar de novo. Eu tenho um ponto pivô, dois pontos pivô, três pontos pivô. Então, o que vai acontecer? Se eu aplicar nessa ordem aqui que eu cliquei, significa que esse ponto pivô que vai ser a referência em relação a tudo. Se eu inverter, mesma coisa. Agora, o ponto pivô do cubo vai exercer influência sobre esses dois. Então, por exemplo, eu tenho esses três aqui, sendo que o último clicado foi o cubo. Então, quer dizer que o cubo vai mandar nesses dois. Mas o que vai acontecer quando eu pressiono o Ctrl J? Vou pressionar aqui para vocês verem. Quando eu pressiono o Ctrl J, como vocês podem perceber aqui no canto inferior direito, sumiu. Eu não tenho mais o cone aqui e não tenho mais o toros aqui. Só tenho o cubo. Tá, o que acontece com o Ctrl J? O Ctrl J, na verdade, ele une os objetos, tornando eles um só. E o objeto que se torna dono dos outros é aquele último que você clicou. Então, como no nosso exemplo, deu para ver, foi o caso do cubo. Então, o cubo, o ponto pivô do cubo ficou, o ponto pivô do cone sumiu e o ponto pivô do toros também sumiu. Agora, eles são um objeto único. Então, se eu rotacionar, ele rotaciona em relação ao cubo. Se eu escalar, ele escala em relação ao cubo. E se eu transladar, ele também translada em relação ao cubo. Certo? Tá, mas vamos apagar, então, isso que a gente fez aqui. Nem sempre isso que eu estou querendo mostrar para vocês é viável. Ctrl J, como já foi mostrado, ele une. Mas, muitas vezes, para separar, dá muito trabalho. E fora que, muitas vezes, esses objetos, eles não são realmente agrupados. Tá, vamos pensar uma situação. Eu tenho uma mesa com cadeiras. E essa mesa, ela tem talheres, tem pratos, tem copos. Tá, o que vai acontecer? Você percebe que, às vezes, você não quer dar um Ctrl J. Ah, vou dar um Ctrl J na cadeira, com a mesa, com os talheres, os pratos, os copos. Isso daí, depois, porque eles são objetos que têm texturas diferentes, formas diferentes. Isso dificulta muito trabalhar. Pensando nisso, foi inventada a teoria de relacionamento. A teoria de relacionamento, basicamente, é uma forma de eu agrupar os objetos, só que, basicamente, eles não se tornam um objeto só. Cada um continua sendo o seu próprio objeto. Só que existe uma relação de hierarquia entre eles. Essa relação de hierarquia é representada através de uma estrutura de árvore. A mesma estrutura de árvores que é da programação. A árvore, só lembrando, é uma estrutura onde ela parte de uma raiz. E, a partir da raiz, ela vai se ramificando. E uma ramificação pode gerar outras ramificações que podem gerar outras ramificações. Uma analogia muito boa é a árvore genealógica, que, geralmente, todo mundo já deve ter feito da sua própria família. Onde a gente cita quais são as pessoas da minha família, o parentesco, quem são os filhos, os pais, os tios, os avós, bisavós e etc. Ok? Então, vamos aprender essa relação de parentesco agora. Essa relação de parentesco, ela vai ser muito utilizada no futuro para fazer animação. Porque, praticamente, se você pensar, por exemplo, você tem o seu braço. O seu braço, eu posso te citar para você o seguinte desafio. Levanta a sua mão, mas sem mexer o seu braço, seu antebraço e seu ombro. Você vai perceber que não é possível fazer isso. Por quê? Porque o braço, ele está conectado, então, no antebraço, que está conectado no braço, que está conectado no ombro. Então, uma simplização de eu levantar a minha mão o mais alto que eu conseguir, envolve eu mexer com uma estrutura hierárquica. Eu vou ter que mexer com o meu ombro, o meu braço, o meu cotovelo, o meu antebraço, o meu pulso, a minha palma, os meus dedos. Isso daí vai ser importante depois. Então, quando a gente for fazer animação, principalmente relacionado a teorias de braços, pernas, tronco, que depois também direciona para a cabeça, pescoço. Então, a gente vai ter várias estruturas hierárquicas no futuro. Ok? Vamos aplicar isso, então. Para aplicar isso, eu vou adicionar, então, alguns objetos aqui. Por exemplo, vou adicionar um cubo. Lembrando que as teclas que estou apertando estão aparecendo aqui na esquerda. Só não estou falando todas, porque são teclas básicas. Por exemplo, foi apertada a tecla Shift A, né? Para eu adicionar. Então, por exemplo, vou colocar aqui um cubo. Vou colocar, por exemplo, aqui o macaco, também conhecido por Suzane. E vou colocar, por exemplo, outro objeto aqui. Outro objeto, por exemplo, um cone. Ok? E vou posicionar eles em qualquer lugar. Ok? Em qualquer lugar. Certo? E vou adicionar mais um aqui também, né? Posso adicionar quantos eu achar interessante. Vou adicionar também aqui no fundo um toros. Beleza? Então, coloquei aqui quatro objetos na minha cena. Poderia colocar cinco, seis, tanto faz. Serve para explicar o exemplo. Ok? Tá, qual que vai ser a ideia, então? Como é possível perceber, estou clicando em cada um deles. Cada um tem o seu próprio ponto pivô. Como cada um tem o seu próprio ponto pivô, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, basicamente, eles são objetos separados. Ok? Tá, então vamos, então, agora fazer uma estrutura de relacionamento. Para fazer uma estrutura de relacionamento, basicamente, você tem que selecionar objetos. Por exemplo, eu vou clicar primeiro no cubo e vou depois clicar na Suzane. O que a gente percebe? A gente percebe que a Suzane fica laranja clara e o cubo ficou laranja escuro. Tá, o que isso quer dizer, então, para um relacionamento? Isso quer dizer que, para um relacionamento, a Suzane, ela vai influenciar o cubo. Ou, se a gente fosse pensar em árvore genealógica, a Suzane, o macaco, é pai do cubo. Certo? Como que eu faço, então, esse parentesco para ele funcionar? Para o parentesco funcionar, eu aperto a tecla CTRL P. Ao apertar a tecla CTRL P, vai ser aberto o menu parentesco. No menu parentesco, vai aparecer quatro opções. Object, Object Keep Transforming, Vertex e Vertex Triangle. Eu vou usar, durante o curso, sempre essa primeira opção, ok? Que é a opção Object. O que vai acontecer? Você vai perceber, deixa eu dar um zoom aqui, que vai aparecer uma linha tracejada. Essa linha tracejada, ela é chamada de Chain, ou corrente. O que essa corrente significa? Essa corrente significa que, praticamente, o macaco é pai do cubo, ok? Então, agora, como que você percebe isso facilmente? Se você vier aqui na direita, olha, eu tenho o cone aqui, eu tenho o toros. O toros, ele está renomeado como 001, porque eu já tinha adicionado o outro, ok? Mas, se quiser, você pode vir aqui e renomear ele para o que você desejar, ok? Então, eu posso renomear o toros aqui. Para renomear, eu só apertei o botão direito, o rename, ok? Mas, o foco é a Suzane. Apertando mais aqui, olha quem está dentro da Suzane, o cubo. Então, o que você percebe? Você percebe agora, na estrutura de árvore aqui, que a Suzane é uma raiz. A raiz é chamada de nó. Na verdade, todo ponto de uma árvore é chamado de nó. Então, a Suzane é um nó. O cubo também é um nó. Só que a Suzane é um nó raiz, ok? Esse nó raiz, ele derivou, ele ramificou para o nó cubo. Ou seja, eu tenho um outro cubo aqui dentro da Suzane. Tá, o que isso impacta? Vamos fazer operações. Estou movendo o cubo. Estou escalando o cubo. E estou rotacionando o cubo. Você percebe que não houve nenhuma influência. Tá, por que não houve influência? Porque o cubo é filha do macaco. Ou seja, ele não vai mandar no macaco. Já o macaco, ele é pai do cubo. Então, agora se eu fizer uma, por exemplo, uma rotação na Suzane com R. Se eu fizer uma escala, uma escala, deixa eu tirar o zoom um pouco. Se eu der uma escala na Suzane, ou se eu mover a Suzane, o que você percebe? Você percebe que agora, o cubo está sofrendo uma influência. Ele está sofrendo uma influência da Suzane. Ou seja, toda operação que eu fizer em cima da Suzane vai ser aplicado diretamente no cubo. Ok? Então, com isso, você tem um grande poder agora. Agora você pode compor suas cenas como uma relação hierárquica. Por exemplo, agora eu posso ter mesas, cadeiras, copos e pratos. E quando eu mover a mesa, por exemplo, a cadeira, os pratos, os copos e os taler vão acompanhar. Mas eles não são objetos juntos. Eles são objetos distintos que estão ligados por uma relação hierárquica. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nessa videoaula, mas ela continua. Conforme eu combinei com vocês, a ideia é que fosse feito vídeos curtos de em torno de 10 minutos. A gente volta na próxima aula para continuar o assunto de relacionamento. Beleza? Então, pessoal, é isso. Então, abraços. Até a próxima aula.